Sarinha, e você se espelhou em alguém? Sim, lógico, Giovanna Dibi pra mim é... é zica, mano Me inspiro muito nela, tudo que ela posta eu fico ali e paro e penso assim Nossa, é verdade Aí eu vou lá e coloco na minha vida também Ela posta muita coisa de mensagem positiva e isso foi, né, me ajudando bastante Por isso que eu não desisto do Insta, porque eu foco muito nela, assim Eu assisto bastante os stories dela e aí eu gosto bastante dela Ela é minha inspiração E ela é sua amiga? Não Não é sua amiga? Não, mas eu tenho foto com ela, quando eu tirei foto com ela eu... Mas não tem contato? Não, não tenho contato com ela, mas eu já cheguei a conversar com ela Ela foi super querida comigo, eu amei conhecer ela E, mano, ela é um amorzinho de pessoa com todo mundo Mas alguém que veio aqui falou que ela se inspirou na Giovanna Dibi também Acho que a Mari falou isso A Mari Becker? A Mari Becker Então teve mais gente que falou isso É, teve mais Mais gente que falou É gostoso isso, né, Mari? Uma pessoa inspirar outras pessoas Dá hora, né, mano? Muito bom E aí, gente que falou E aí, gente que falou